E sem a âncora! Abram as velas! Vamos navegar! Quer dizer, vamos resenhar! Música Olá, Tolkien Talkers! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como que é, pessoal. Deixem aqui um grande gosto nesse vídeo, subscrevam-se ou inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Uou! É o multiverso do TT. Eu entendi a referência. Finalmente, vamos falar deste livraço que é A Queda de Númenor. Ele e A Natureza da Terra-média são livros inéditos, ao contrário dos anteriores que nós resenhamos, que eram apenas relançamentos dos mesmos livros. E esses livros não são inéditos apenas no Brasil, mas eles são no mundo. E nós tivemos um lançamento simultâneo junto com os britânicos e com os alemães. A primeira vez que isso aconteceu foi com A Queda de Gondolin, em agosto de 2018, com direito a eventos em nove cidades brasileiras. Outro feito inédito na história tolkieniana aqui nas terras brasileiras. Depois tivemos o lançamento de A Natureza da Terra-média em setembro de 2021, também simultaneamente com os alemães e com os britânicos. E agora temos A Queda de Númenor, em novembro de 2022. Logo, por ser um livro inédito, com um novo editor e com uma proposta completamente nova, eu precisei ler ele inteiro antes de trazer a resenha para vocês. E li com a minha lerdeza proposital, pois eu gosto de ler vagarosamente, como tem que ser. Pois bem, vamos à resenha. O que é este livro? Ele é uma grande linha do tempo da Segunda Era. Este livro, então, foi do Conto dos Anos do Senhor dos Anéis, que pegou a trilogia aqui, em especial com foco nos apêndices, inseriu informações de A Natureza da Terra-média, O Silmarillion, Contos Inacabados, O Hobbit, as cartas de J.R.R. Tolkien e alguns volumes de A História da Terra-média. Nós estamos falando que, para ler este livro aqui, você evita ter que abrir cerca de 10 a 11 livros de Tolkien. E o melhor, é um cara que sabe o que está fazendo e está te entregando tudo pronto. Ele pegou todo um garimpo, fez um bem bolado, amarrou tudo e entregou para a gente um começo, meio e fim cronologicamente da Segunda Era. Logo, teremos neste livro um panorama geral e muito bom sobre a Segunda Era da Terra-média, desde o ano 1 até o final da Batalha da Última Aliança. Em especial, podemos notar, em relação a Númenor, como os livros são diferentes da série de Usanés de Poder. O editor Brian Sibley é pela primeira vez o editor de um livro de Tolkien mesmo, com estudo, com tudo mais. Ele já fez outras edições de livros mais com caráter pop, por exemplo, como aqueles Movie Guides, né? Mas ele já tem uma longa história aí no meio Tolkienianos. Ele basicamente fez o que o TT costumeiramente já faz nos seus vídeos de conteúdo. Quando a gente escolhe um assunto, a gente une tudo sobre aquele assunto, comenta se é mais consoante ou dissonante dentro do Legendário, mesmo com algumas imperfeições. Fazemos ali alguns comentários também sobre as lacunas e tal, e damos um grande quadro para quem está assistindo. Ainda assim, existe o debate sobre o que é ou não canônico, em especial na questão de Celeborn e Galadriel. Mas isso já é outra história e, de qualquer forma, o livro me parece muito coeso. Quando você deve ler essa obra? No mínimo, depois de ter lido A Trinca. O Hobbit, o Silmarillion e o Senhor dos Anéis. No mínimo. Apesar desse livro, cronologicamente, ser uma grande conexão entre o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, é bom você ler eles antes, porque só depois disso você vai entender o quanto a queda de Númenor consegue conectar vários assuntos, até mesmo do Hobbit. Por exemplo, os Ursos Dançantes, que a gente tem em Númenor, tem conexão com a parte do Troca Peles, do Beor, lá em Hobbit. Nós também temos uma certa conexão com Dolgudur, com Franduil em Treva Mata. Enfim, ele vai dar uma grande liga, mas ainda assim eu coloco ele com uma quarta leitura. Vamos ver o livro por dentro, então, que está lindão. Bom, ele segue o mesmo andamento de luxo dos livros da HarperCollins. Então, nós temos aqui a capa padronizada, com o nome do autor em alto relevo. Aqui a gente tem editado por Ryan Sibley. A queda de Númenor, que é o título, está em hot stamping dourado. Ilustrações de Alan Lee. Capa dura. Padronização de lombada, fica bonitinho. E aqui nós não temos nenhum conteúdo, sempre a ilustração limpa. Tem aí também o fitilho marcador de página no vermelho das chamas. O papel é de altíssima qualidade, como a gente já está acostumado. A arte da capa tem uma inovação que foi inserida pela primeira vez em A Natureza da Terra-média, quando a gente tem uma ilustração que ocupa tanto a capa, a lombada, quanto a quarta capa. Eu vou colocar essa ilustração maiorzinha para vocês verem, que fica muito bonito. A primeira vez aconteceu na Natureza da Terra-média, com uma ilustração do Ted Naismith, e agora com uma ilustração inédita, que chama The Fall of Númenor, do genial Alan Lee. Vocês estão vendo na tela aí a arte. E essa mesma arte foi utilizada na arte do pôster, que vinha junto da pré-venda do livro. Ou seja, quem comprou no primeiro lote também tem esse pôster com essa arte inédita. Além dessa arte aqui, o livro tem mais dez ilustrações inéditas do Alan Lee. Eu vou mostrar todas aqui para você na tela, mas está sensacional. São dez inéditas de página inteira, coloridas, naquele mesmo esquema do Alan Lee, com as aquarelas em cima das hachuras. E ao longo dos capítulos, nas aberturas e nas finalizações de capítulo, e algumas no meio deles, a gente tem outras hachuras, só preto e branco, para essas intervenções. Enfim, está muito bonito. O papel, como sempre, é o papel pólen, 70 gramas, que na minha opinião é o melhor papel do mercado, junto com a avena. Então, altíssimo nível, como todos da coleção do Legendário. Agora, as folhas de guarda são um espetáculo à parte. São fruto novamente do trabalho do Alexandre Azevedo. Olha isso aqui, gente. Essa folha de guarda é exclusiva da edição brasileira. Aqui nós temos as heráldicas dos três povos, dos Edain. Ou seja, os homens amigos dos elfos que lutaram contra Morgoth na Primeira Era. E que, por sua vez, fundaram o Reino de Númenor. Aqui nós temos a heráldica da casa de Beor, que tem aí nomes como Barahir, Beren e Elwing. A esposa de Earendil, seguida da casa de Haleth, ou seja, da própria Haleth, a senhora desta casa. E, por último, temos a heráldica da casa de Hador, que temos aí nomes como Turin, Tuor e Earendil. No topo e no rodapé, motivos Númenorianos dão um toque extra de refinamento. O Haleth redesenhou em cima dos padrões existentes em tapeçarias Númenorianas que o próprio Tolkien desenhou. Ou seja, supercanônico. Já nas outras guardas nós temos aqui o mapa da Terra Média, com o mesmo esquema. Mapa envelhecido, colorido, com a tipografia original do Tolkien e do Christopher Tolkien. Refeita aqui, letrinha por letrinha. E temos um mapa grande aqui de Númenor, na horizontal também. Colorido, envelhecido, do mesmo esquema. Aquele mapa que, teoricamente, só estaria nos contos inacabados, mas nós temos aqui também na versão de O Silmarillion no Brasil. Continuando, então, o livro, capa, as heráldicas que eu expliquei para vocês. Nós temos aqui uma introdução e a Folha de Rosto. Na Folha de Rosto nós temos aqui o nome de quatro tradutores. O Eduardo Boemi, o Gabriel Brum, o Rinaldo José Lopes e o Ronald Quirnese. Por quê? Porque como ele pega textos de outros livros, como O Senhor dos Anéis, que foi traduzido pelo Ronald. O Silmarillion, que foi traduzido pelo Reinaldo José Lopes. Ou seja, vários tradutores estão envolvidos aqui. O livro é dedicado em memória de Priscilla Tolkien. E a gente sabe maiores detalhes sobre isso no final, na parte de agradecimentos. O que eu achei muito doce, muito tocante da parte do Brian Sibley. Gostei demais dessa seção de agradecimentos. Depois nós temos o Sumário, com todas as gravuras, um texto sobre o livro, a introdução. E aqui começa o Conto dos Anos. Ou seja, a gente tem todas as datas que a gente tem nos Apêndices do Senhor dos Anéis, só que eles foram sendo enxertados com novos conteúdos de outros livros, como eu citei. Silmarillion, Contos Inacabados, A Natureza da Terra-média e até citações e menções de O Hobbit. Agora vocês vão conferir todas as ilustrações da obra para o seu deleite e apreciação. Temos aqui a primeira imagem. A hoste dos Valar desce sobre Angband. Olhando de Andúnie para o Oeste. Aldarion parte de Númenor. A construção de Barad-dûr. O Forjamento dos Anéis. Galadriel conduz os Elfos através de Moria. O Templo de Sauron. Arfarazon ataca Valinor. Gil-galad atravessa as Montanhas Nevoentas. A Última Aliança de Elfos e Homens. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como o livro é muito ilustrado. Então você tem aqui, por exemplo, uma ilustração do Sauron abrindo esse capítulo. Como muitos capítulos são curtos, então logo você já tem, por exemplo, escrito do Anel em vermelho. Com um poema. Achei muito legal. Tem uma imagem de orques no encerramento de capítulo. Muito bonita essa hachura. E aí aqui você já tem, por exemplo, um capítulo que ele tem duas informações logo. Como ele é curtinho, ele tem abertura e encerramento. Aqui cada capítulo é uma página, então você tem duas hachuras, uma para cada um. Enfim, está muito bonito. Cada ano separadinho. Está um livraço, gente. Sensacional. Como dito, o Brian Sibley pegou o conto dos anos e foi ajustando e fazendo os enxertos, mas ainda assim ele faz pequenos comentários aqui e ali, mas ele não pesa muito. É leve, rápido, muito sucinto, muito inteligente, para que você não perca o fluxo, o ritmo da leitura. Ele criou uma uniformidade na narrativa, porque as suas notas e seus comentários são muito curtos, mas ainda assim certeiros. Um exemplo disso é a página 286 que eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, ele fez uma nota explicando o que é Fangorodrin. Ou seja, se a pessoa não leu o Silmarillion ou leu rapidamente e não lembra dessas montanhas que tinham em Yangban, aqui ele explica muito rapidamente o que é, mas a pessoa tem o contexto. Se quiser aprofundar ela vai em outro livro, mas ela consegue seguir na narrativa. E isso eu acho muito interessante, como ele teve tato para fazer com que tudo fosse rápido, mas não raso. Enfim, o Brian Sibley me surpreendeu muito. Ele fez o livro mais perto da perfeição possível. Agora que eu já expliquei tudo sobre o livro e mostrei as pinturas e as artes, vamos a outra pintura, a outra arte. Chamaremos aqui a nossa rainha do TD, a Inesita, direto de Portugal, para mostrar para vocês a edição britânica. Inesita, siga lá! Olá pessoal, olá meu querido amigo César. Atravessamos o oceano e vamos lá então aqui espreitar a edição britânica da Queda de Númenor ou The Fall of Númenor. Como já é padrão na Inglaterra, no Reino Unido, os livros saem sempre aqui nestas edições de capa dura com Fdust Jacket, que são um pouquinho maiores do que as edições brasileiras. Eu já mostrei várias vezes, mas posso mostrar mais uma vez, que são assim mais altas e também mais largas do que as edições brasileiras. Começando pela capa, ela basicamente é igual à capa brasileira, temos é tudo em inglês. Nome do autor, editado por Brian Sibley e depois temos aqui também o título do livro, que é em alto relevo. Aqui J.R. Tolkien também está em alto relevo, em branco. E aqui temos Hot Stamping dourado e aqui com ilustrações por Alan Lee. E a arte da capa é exatamente a mesma. Temos aqui o Sauron no templo da adoração Morgoth, templo este que se diz ser inspirado na Radcliffe Camera em Oxford. E depois abrindo a capa, a arte continua, abrindo o livro, quero dizer. Aqui na lombada temos o monograma do Tolkien, J.R. Tolkien, também em alto relevo o título do livro e o símbolo da editora ou logo da editora. E aqui depois a contracapa. Tirando a dust jacket e só vendo aqui também as orelhas do livro, aqui nas orelhas temos um pequeno resumo, uma pequena sinopse do livro. E depois aqui quatro biografias, mini biografias. De Tolkien, de Christopher Tolkien, de Brian Sibley e de Alan Lee, com indicações para os sites do Tolkien e do Tolkien State. E depois também informações sobre o livro. As edições são sempre neste papel de sítio preto. E depois aqui temos mais uma vez, neste caso em baixo relevo, alguns detalhes, o monograma do Tolkien, o nome do autor, o nome do livro e o símbolo da editora. E aqui atrás é preto. O livro são assim bem simples. Agora, esta edição tem algumas novidades em relação às antigas edições britânicas ou às anteriores edições britânicas. Temos então aqui A Natureza da Terra Média, que foi o último livro lançado antes, que foi lançado ano passado no dia da morte de Tolkien, na 2 de Setembro. E não tem nada nas folhas de guarda. Tem assim sempre uma cor, pronto, básica, azul neste caso. E o livro não tem fitilho. E as folhas são amareladas. Agora vamos ver aqui esta nova edição. Já temos arte na folha de guarda. Aqui temos uma arte que basicamente é a mesma da capa. Mas ao menos temos algum trabalhinho aqui na folha de guarda. E aqui atrás temos o mapa da Terra Média ou o mapa do Oeste da Terra Média no fim da Terceira Era, que é o mapa que temos nos Contos Inacabados e que foi feito por Christopher Tolkien. Agora, temos também aqui um fitilho vermelho, algo também que não tínhamos anteriormente nestas edições. Folha de guarda e fitilho já é algo que nós temos há muito tempo nas edições brasileiras, não é? E Carper Collins Britannica nunca fazia, mas, pronto, estão a inovar, não é? Em relação à folha, ela já não é aquela folha amarelada, é assim, esta folha branca. Eu não sei que tipo de folha é, não é que tipo de papel, porque eu não percebo de papéis. O César percebe muito mais do que eu. Mas é uma folha com alta gramatura. É um pouquinho menos porosa do que as outras folhas anteriormente usadas, não é? Que posso abrir aqui nos dois livros para verem a diferença, folha amarelada e folha branca. E, mesmo sendo uma folha branca, ela não rebate tanto a luz como outros livros que eu tenho, não é? E que existem com folhas brancas. Então, é uma folha branca, mas é confortável. Por isso, eu não desgostei. Acho a folha amarelada muito mais bonita, porque dá aquele aspecto também de mais antigo e, de facto, é mais confortável. Mas, foi também uma boa escolha, de facto. Não critico a decisão nem a alteração. Em relação às folhas, temos também uma outra alteração. E, aqui neste caso, vou-vos mostrar aqui como era em a queda de Gondolin, de Fall of Gondolin, porque a natureza da Terra Média não tem artes, não tem ilustrações. Então, nas outras edições, sempre que tínhamos uma arte, era aqui assim, neste papel cochê com brilho. Ou seja, tínhamos uma folha amarelada e depois tínhamos aqui, bam! Este papel branco com brilho que, para mim, quebra a leitura e fica feio. Porque, depois, se fecharmos o livro, vemos aqui, então, as diferenças das folhas. Agora, aqui nesta edição, como também já foi feita a alteração no material do papel, não é? As ilustrações estão mesmo na folha igual às outras, no mesmo papel. Então, eu acho que fica muito mais bonito e temos umas cores muito lindas, bem vivas aqui nas ilustrações. Elas, de facto, estão com bastante qualidade. Vou mostrar aqui mais uma. Como podem ver, tem cores bem, bem fortes. Vendo aqui o conteúdo do livro, temos então aqui a folha de guarda, aqui um excerto do capítulo do Conselho de Auron, do Senhor dos Anéis, os livros de Tolkien e, depois, aqui a folha de rosto. Temos aqui o título do livro em azul, que é também um detalhe novo nesta edição. Depois temos o resto de tudo em preto. Aqui a ficha técnica, em memória de Priscila Tolkien. E depois temos o índice também aqui com detalhes em azul. Temos aqui o título em azul, os anos do Conto dos Anos em azul, que são a que é através do Conto dos Anos que é feita a divisão de capítulos e o número de páginas também é em azul. Então, eu acho que é um ótimo detalhe que fica mais bonito, não é? Tira a monotonia das páginas do livro. Então, como podem ver aqui também no cabeçalho, temos sempre o capítulo e o nome do livro em azul. Então, eu acho que fica mesmo muito bonito. Acrescenta bastante. Basicamente, a edição em si é igual à edição brasileira. Temos sempre também aqui estas artes de Alan Lee na abertura do capítulo e depois, às vezes, também no fim do capítulo. Deixem-me ver algum detalhe. Aqui também, sempre que há a introdução de um novo rei de Númenor, temos aqui estas artes também de Alan Lee. Sim, eu também escrevo e risco os livros. Temos aqui, então, uma arte a fechar o capítulo e uma arte de Alan Lee a abrir o capítulo. Então, aqui, basicamente, é como na edição brasileira. Depois temos os apêndices, não é? As notas. Aqui temos o anel. Também sempre com detalhes em azul, num título dos capítulos. E é isto. Portanto, em relação a mapas, para além deste que temos aqui, que é originalmente dos contos inacabados, feito por Christopher Tolkien, temos também um mapa de Númenor, que está aqui também colorido. Eu acho que mais valia terem feito o mapa assim e ocupar mais a página, porque estes mapas pequeninos assim no meio da página, não entendo. Mas temos então aqui um mapa de Númenor e temos mais um mapa da Terra-média, o que eu não percebi porquê. Mas vamos aqui ao fim do livro e temos uma abertura de capítulo, mapa da Terra-média. Muito bonito. Uma grande festa. E depois abrimos e temos aqui um mapa assim, pequeno, sozinho, no meio da página. Quem é que vai conseguir ver alguma coisa aqui? Quando temos aqui um mapa da Terra-média na Folha de Guarda. Então, não... Sinceramente, não entendo. Isto é o mapa do Senhor dos Anéis, não é? Que também é pelo Christopher Tolkien, assim como o da queda de Númenor. Mas, sim, temos aqui o mapa do Senhor dos Anéis e dos contos inacabados. Mais valia terem posto um só aqui no fim. Não sei, aqui é outra coisa qualquer. Mas são escolhas. Só não acho que haja necessidade de ter aqui uma grande abertura de capítulo para depois ter um mapa muito pequenino. Ou então, também introduz aqui um mapa na Folha de Guarda, não é? Também pode ser. Mas, eu gostei muito desta edição. Tem novidades, não é? Eles estão a trabalhar mais nos livros. A inspirar-se aqui nas edições brasileiras, não é? Nas Folhas de Guarda e no fitilho. Também temos o novo papel, não é? Nos livros. Finalmente não temos aquela folha cochê branca que brilha e arde na vista. Então, temos aqui uma ótima edição com aquela qualidade habitual também das edições britânicas. E é isso. Passo novamente a palavra, César. Muitos inscritos perguntaram para a gente sobre os erros da primeira edição e se a editora diria algo sobre. Como sempre, repito pela milésima, acho que é milésima ou bilésima vez, não sei, que informações assim são no SAC, no serviço de atendimento da editora. O TT não responde pela editora, apesar de nós conversarmos muito com a editora. E o que eles disseram é que eles vão arrumar os erros para a próxima impressão. Somente isso, não falaram mais nada. Qualquer outra informação? Diretamente com eles. O que podemos dizer sobre estes erros e outros? Podemos dizer que no Brasil a correção é muito rápida. É de uma tiragem para outra. Algo raro, um nível mundial. Assim, tem muitos livros por aí que ficam décadas com erros e ninguém faz nada lá fora. Aqui no Brasil é de uma reimpressão para outra, já corrigiu tudo. Os principais erros são quatro, os que mais chamam a atenção. Em especial porque aqui na folha de rosto, em vez de Númenor, nós temos Númeror. Isso aqui, basicamente, deve ter sido alguma coisa de software. O software deve ter entendido Númeror e aí deve ter colocado R, esse tipo de coisa, né? É muito comum. Então esse daqui, ele está na folha de rosto e também nos topos das páginas. Então por isso que ele chama tanta atenção que ele se repete, né? Temos na página 39 a palavra Estabelecer, que saiu aqui com um W perdido aqui. Entre o B e o E. Temos na página 182, onde se lê Mestre Eurus, seria Elrond, o irmão gêmeo de Eurus. E temos que na página 275, a palavra Gondor, com G, saiu como Condor, com C. Então basicamente aqui também deve ser um corretor ortográfico do software, provavelmente. Na minha opinião, claro que não é legal, fica ruim. Mas quando você diagrama um livro com um monte de palavras, que é completamente diferente de palavras comuns do mundo real, né? E ainda mais na pressa, você aumenta o índice de erros. Condor para Gondor e Númeror para Númeror me parece muito uma coisa que acontece direto comigo. Quando eu tenho que fazer sinopse, algumas coisas ou mesmo os roteiros sobre o legendário, o Word ou qualquer software que você use, ele fica maluco, ele fica com tudo vermelho, porque são, sei lá, dezenas, centenas de palavras que ele não entende. Já fica uma hora que você nem sabe se o software está entendendo ou não, por mais que você adicione. É bem complicado. Tente escrever uma sinopse do Senhor dos Anéis que você vai entender o que eu estou falando, porque eu faço isso há mais de 10 anos e é muito difícil. Muitas vezes o corretor acusa, outras vezes ele corrige sozinho. Enfim, tem uma hora que o olho já não vê mais, ele não apita mais. Enfim, isso aconteceu e acontece com os livros de Tolkien, porque você tem muitos termos que não existem dentro dos softwares e eles acusam. Você tem um tempo muito curto para lançá-los simultaneamente e o coeficiente de erros aumenta. Eu não sinto nada disso. Eu entendo que o Elros era o Elrond e que eu sei que Condor é Gondor, esse tipo de coisa. Seria o ideal ser perfeito? Sim, como tudo na vida. Mas isso não me bate. Eu estou tão feliz que eu li o livro simultaneamente que isso, para mim, é detalhe. Mas isso sou eu. Como profissional e consultor, eu particularmente sugeri à editora colocar na balança até que ponto, mediante a reação do público, vale a pena continuar fazendo lançamentos simultâneos e pagando esse tipo de risco, ou parar com lançamento simultâneo, receber o livro, fazer uma tradução tranquila e lançar com alguns meses de atraso. O que não seria necessariamente atraso. Na verdade, como tudo na vida, cada escolha é um sacrifício. Eu prefiro simultâneo com alguns pequenos erros do que ficar esperando muito tempo para eventualmente ser um livro perfeito. Na conclusão dessa resenha, comprem o livro. É simplesmente perfeito. É um livraço. Simples assim. E também ajuda a gente comprando pelo link do TT. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. O link está aqui na descrição do vídeo. Antes que me perguntem, sim, já estou lendo o Box da Terra-média pretinho que está aqui e farei a resenha em breve. Então logo logo teremos a resenha do Box com o primeiro e segundo volumes da História da Terra-média, o livro dos Contos Perdidos parte 1 e parte 2. Pessoal, reforço aqui que se vocês quiserem ajudar o canal tem diversas maneiras e eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Desde você deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar aquele seu ponto, aquele seu emoji, aquela sua letra N de Númenor. Enfim, deixa aqui para a gente subir na relevância do YouTube porque faz toda a diferença. Outra maneira de ajudar a gente é fazendo parte da membership do TT. Assim você tem conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. É muito bacana, ajuda a gente demais. Você pode comprar pelos links, como você tem os links da Amazon que estão aqui embaixo, que você não vai pagar nadinha extra. Você também pode fazer um valeu demais, que é muito legal. Você clica aqui, tem um sinalzinho de mais, ele vai abrir e vai ter um coraçãozinho com mais. Ali você faz uma doação de dois reais, de cem reais, o que você quiser que ajuda demais o nosso trampo, mesmo. Confere esse TT que eu gravei explicando tudo e também tem um TT explicando como você pode se tornar membro do canal. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Por exemplo, você quer saber onde eu consegui essa camiseta daora aqui? Essa camiseta linda do The Shire? É da Nerd ao Cubo. É, pois é. Então clica aqui embaixo que você vai ver o meu Heels lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, faz aí um perfil fake, coloca a foto do Faramir e coloca lá Príncipe de Filin. E você faz aí a sua conta só para você curtir o TT e ficar sabendo das novidades. Você não precisa nem interagir, mas aí você tem acesso a isso. Temos o Twitter, temos o nosso site, temos até TikTok agora, tem tudo. É isso daí. Então não deixe de seguir a gente e também no Facebook. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau, tchau.